Salve, salve galera, tudo certinho por aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal Play Android. É o seguinte, hoje nós vamos falar de Google Assistente, ou o antigo Google Now, Ok Google, assim como você quiser, meu brother, isso mesmo, vamos falar sobre o assistente de voz do Google, do Android. É, pessoal, vocês já viram aqui no canal Play Android, eu já dei várias dicas sobre o Google Now, Google Now não, sobre o Google Assistente, que é o atual agora. Foram vários vídeos, não só esses três aqui não, tem mais vídeos ainda sobre o Google Assistente aqui, de dicas super legais. Dá uma procuradinha aí, brother, que tu vai encontrar, ok? Legal, aqui no canal Play Android. E nesses vídeos que eu fiz, muita gente lá nos comentários comentou, muitos inscritos comentaram lá, que não conseguiam ativar o Google Assistente, que diziam Ok Google e não faziam nada no celular. O que está acontecendo? Bom, pessoal, então neste vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como ativar o Google Assistente aí no seu celular Android. Combinado? Vem comigo? Vem comigo então que eu vou mostrar para vocês. Opa, quase... Será que vai caer aqui, brother? Geralmente, quando você compra um celular novo, compra o... como você restaura o seu smartphone, de início lá que você vai colocar o idioma português, colocar a data, configurar o Wi-Fi do celular, sempre ele pede, sempre o sistema pede para você já configurar o Google Assistente. Às vezes você pula essa etapa aí e acaba não configurando. Então, vem comigo, vem configurar agora, meu brother. Beleza? Está gostando da ideia? Cola o dedo no like e seja feliz aqui no canal. Olha só, cola aí o celular. Bacana. Gostaram do movimento? Legal, né? Olha só, este é o aplicativo Google Assistente. Ok? O link dele está lá na descrição do vídeo, então você faça o download dele por lá, caso você necessite fazer a instalação. Às vezes ele já está aí no seu smartphone, brother, e não está ativado, ok? É, às vezes sempre tem, às vezes ele sempre sai. Bom, para abrir aqui o Google Assistente, ou você clica no ícone do Google Assistente, ou você toca e segura aqui o botão de home do seu smartphone, que é o caso que eu vou fazer aqui agora. Tocou, segurou. Aí, garotinho. Este é o Google Assistente, ok? Bom, o que fazer agora? Você vai até aquele ícone de explorador, aquela bússola aqui no cantinho aqui, e vai dar um clique ali. Muito bem. Agora você vai até a sua fotinha do seu perfil aqui em cima ali. Dá um clique ali. E agora você vai até Configurações. Ok? Aqui em Configurações, você vai até a categoria Assistente. Muito bem. Agora tu só desce aí, desce, desce mais um pouquinho, e vai até Telefone ali embaixo. Dispositivos, Assistente, Telefone. Clicou. Muito bem. Nessa parte aqui eu ampliei o vídeo aqui, pessoal, para focar a câmera aqui, para melhor mostrar para vocês aí o modo de fazer, ok? Olha só, então vem comigo galera, Play Android vem comigo câmera aqui também. Olha só. Aqui nós temos a opção, acessar com Voice Match. O que você vai fazer? Você vai ligar essa chave aí e você vai ser levado aqui para os termos do Assistente de Voz. Agora é o seguinte, preste bem atenção. A partir do momento que você clica no botão azul Concordo aqui embaixo, você é redirecionado para a outra parte aqui, onde o Android vai reconhecer a sua voz. Você vai precisar dizer quatro vezes Ok Google. Então eu vou fazer isso. Se liga aí. Concordo. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Agora é só clicar em Concluir. E pronto, meus queridos. Já está ativado aí o Google Assistente no seu smartphone. Então agora toda vez que você disser Ok Google, o Assistente de Voz já vai aparecer aqui para você estar utilizando a função. Então é isso, pessoal. Gostaram? Aprenderam a fazer certinho aí quem estava na dúvida? Bacana demais. Então é isso, pessoal. Amanhã eu estarei aqui de novo, 11h30 da manhã, trazendo mais uma super dica para o seu smartphone Android. Combinado? Pode ser? Fecha comigo então. Fechou, meu brother? É isso? Então até amanhã. Fique com Deus. Sempre. Valeu!